Esse é Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 9 de maio de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e os ucranianos atingiram uma refinaria que fica a mais de mil quilômetros aqui dentro da Rússia, lá na região do Borcotostão, ou Burkiria, uma grande refinaria que tem aqui foi atingida, o que é uma excelente notícia porque as maiores refinarias da Rússia ficam justamente nessa região aqui, essa que foi atingida não é uma das maiores refinarias, mas provavelmente foi um teste dos ucranianos para ver se eles conseguem chegar lá, a maior refinaria russa fica aqui em Ufa, pertinho aqui, se consegue chegar aqui na cidade de Salavat, onde é outra refinaria, que certamente consegue chegar em Ufa também, além disso, atingiu também um depósito de óleo aqui na região de Krasnodar-Krai, mais um incêndio que também vai atrapalhar a produção de petróleo da Rússia, mais um pouco de sanção ucraniana sobre o petróleo russo. Bom, além disso, a gente teve aqui na linha de frente muito pouca novidade, mais uma vez mostrando que os russos chegaram no máximo que eles conseguem mesmo, em alguns pontos a gente tem casos de reversão, por exemplo, o pessoal está falando que aqui em Krasnodar-Kurivka os russos chegaram a entrar na cidade, mas agora estão enroscados aqui, estão isolados, não conseguem ser reabastecidos, ou seja, estão cercados em Krasnodar-Kurivka, e também aqui em Oxeret, os avanços russos aqui nessa região também resultaram em muitas perdas de pessoal e equipamentos para eles, sem nenhum avanço expressivo por aqui, né? No fronte diplomático, os ucranianos assinaram uma lei para recrutamento de prisioneiros na Ucrânia. É uma lei bem mais modesta que a lei russa, os ucranianos não são malucos de ficar soltando qualquer tipo de prisioneiro nessa situação, mas não deixa de ser mais uma alternativa para ter mais gente para a linha de frente, né? E a grande notícia do dia, hoje, dia 9 de maio, é o dia da vitória, como é comemorado lá na Rússia, e teve lá o desfile do dia 9 de maio, o dia da vitória, e um desfile que foi muito frouxo, teve um tanquezinho só, igual ano passado também, o Putin já tinha feito isso no ano passado, um desfile muito fraquinho, com mais discursos ameaçadores de bombas nucleares e coisa e tal, que só ressalta a situação complicada que a Rússia está neste momento, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Rombo, Programado para Taxar, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, lembrar a vocês que continua correndo a nossa vaquinha. Eu expandi ela por mais uma semana, por conta das ajudas ao pessoal do Rio Grande do Sul, eu entendo, é a prioridade de muita gente nesse momento, é extremamente justo. Vamos continuar ajudando os ucranianos também, quem puder, não deixem de ajudar o pessoal lá no Sul também, é muito importante isso. Um outro aviso importante, eu fiquei sabendo que criaram outra vaquinha similar à minha, dizendo que é a minha. Tomem cuidado com isso, o link da vaquinha minha é o link que está na descrição desse vídeo. Tomem cuidado com alguém que mande link para vocês de vaquinha para a Ucrânia, que fale que não, que essa é a vaquinha do Ancapsu, é a vaquinha, coisa e tal. Não, não é. A minha é a que está aqui no meu canal do Twitter e também aqui no meu vídeo aqui do YouTube, tá? Vejam os links do local correto, não aceitem links enviados por Telegram, por esse tipo de coisa, porque tem gente tentando se passar por mim para tirar dinheiro de forma indevida das pessoas. Tomem muito cuidado com isso, né? Os ucranianos fizeram alguns ataques à infraestrutura russa de óleo. Aqui em Yuróvka, em Krasnodar Krai, um depósito de óleo muito grande foi atingido. Foram sete drones ucranianos que atingiram o depósito de óleo. O incêndio fica nessa região aqui, perto da Península da Crimeia. Aqui tem uma série de refinarias nessa região aqui. E esse foi o depósito de óleo aqui em Yuróvka, que foi atingido. O incêndio foi enorme. Hoje cedo ainda está pegando fogo, ainda tem tanques ainda pegando fogo. Isso é normal para tanque de petróleo, para tanque de combustível. Meio que não tem como você acabar com o incêndio, não tem como apagar esse incêndio. O incêndio só acaba quando consumir todo o material que está ali. Então aqui os corpos de bombeiro tentando salvar alguns outros tanques na redondeza. Ainda tem incêndio. Aqui tem umas imagens bastante impressionantes do incêndio ali na refinaria. Na verdade não é uma refinaria, né? É um depósito de óleo. São vários tanques grandes que tem aqui nesse depósito de óleo ali na região. Agora, o que chamou muita atenção foi esse outro ataque ucraniano aqui contra a refinaria da Neftekin Salavati. É uma refinaria que fica lá no Bar Costostão ou Barquíria. Basquíria? Acho que Basquíria fica mais fácil de falar, né? A Basquíria é essa república independente aqui. A Basquíria, a Basquíria, ela tem um projeto de independência dos russos, tá? A gente já falou até sobre isso, sobre se tornar independente da Rússia. Não é o mesmo povo, não é o povo russo que tem aqui. É o povo basquir. Enfim, nessa região aqui da Basquíria, então, nesse ponto aqui em Salavati, foi atingida essa grande refinaria. A grande coisa aqui é que é uma refinaria muito longe, né? Fica bem longe da fronteira ucraniana. E foi claramente um drone ucraniano que foi usado ali. A gente tem aqui as imagens do drone chegando lá. Tá aqui o incêndio na refinaria. Aqui, olha o drone chegando aqui, ó. Um aviãozinho daquele, né? Tem mais imagens do drone aqui. Tem outras imagens do drone. Aqui eles estão mostrando a refinaria onde foi atingida. É uma refinaria enorme que tem ali, tá? Tem muita coisa mesmo. A gente não sabe ainda exatamente o que foi atingido ali, tá? Qual foi a unidade que foi atingida. Aparentemente foi esse prédio aqui. Não dá pra saber. Aqui tem uma coluna aqui, mas a gente não sabe se isso daqui é coluna de destilação, que tipo de coluna que é isso daqui. Essa daqui foi a área que foi atingida pelo drone ucraniano lá na refinaria. Exatamente o que é tratado nessa área aqui. A gente não tem a informação. Olha só. Segundo a mídia russa Baza, o drone atingiu a unidade de craqueamento catalítico. Excelente notícia. Craqueamento catalítico. A gente já explicou o que é aqui. As moléculas de petróleo que são muito grandes, tipicamente dão coisas mais pesadas. Asfalto, parafina, esse tipo de coisa. Que são produtos de valor relativamente baixo. Então, as unidades, as refinarias têm essas unidades de craqueamento. O craqueamento é quebrar a molécula. Originalmente, o craqueamento que era feito era craqueamento térmico. Aquecia a molécula para quebrar ela. Só que isso é pouco eficiente. Você gasta muita energia para fazer o craqueamento térmico. Então, já há muitos anos, já se usa o craqueamento catalítico. Você tem algumas substâncias que fazem uma reação que conseguem quebrar a molécula de petróleo em pedaços menores. E aí, você tinha uma molécula com, sei lá, 12 átomos de carbono. Transforma em duas moléculas de 6 átomos de carbono. Você jogou fora óleo lubrificante e ganhou gasolina. Muito bom, né? Muito melhor isso daí. Então, teria sido essa unidade de craqueamento catalítico que foi atingida aqui. Ótima notícia. Isso vai, certamente, degradar a capacidade da refinaria de produzir petróleo, né? Não vai impedir totalmente, tá? Porque, como eu expliquei, isso é só um pedaço da refinaria. A parte central é a torre de destilação. Mas a unidade de craqueamento catalítico já prejudica bastante coisa. E, mais do que isso, é algo difícil de ser reposto. Essas coisas com muita tecnologia, a Rússia dependia do Ocidente para fazer isso, né? E agora, com as sanções, não vai conseguir mais. Está aqui o aviãozinho, o drone ucraniano. É um avião modificado, né? Para voar essa distância toda e levar a bomba. E conseguiu fazer um ataque a 1.500 quilômetros. Alguns estão falando 1.300, 1.500 quilômetros. Mais do que 1.000 quilômetros, certamente, ali, né? Então, é esse ataque aqui, nessa refinaria, no Bar Costostão ou na Basquíria. Basquíria é melhor de falar, mais fácil de falar. Bom, também teve um incêndio num porto russo, lá em Petropavrovsk. Mas esse caso aqui, provavelmente, foi acidente mesmo. Esse porto russo fica aqui, ó. Aqui, ó, Petropavrovsk-Kamchatsky. Essa cidadezinha aqui, bem lá no leste da Rússia, já chegando nos Estados Unidos, já, aqui em Vladivostok. Então, isso aqui, provavelmente, foi um acidente. Pode ter sido sabotagem? Em tese, pode. Mas o mais provável é ter sido um acidente mesmo, muito longe, para ter atuação de grupos ucranianos por ali, né? De qualquer forma, é uma boa notícia. Menos um porto russo funcionando. Bom, falando sobre a linha de frente, a gente tem uma imagem aqui impressionante de um Bradley ucraniano atingindo um T-80 russo. Lembrando que um Bradley é um veículo blindado de apoio à infantaria. Ou seja, a blindagem dele é mais fraca. Ele não foi feito para encarar tanque, né? O tanque de guerra, main battle tank, como eles chamam, né? Como é o T-80, é um tanque com uma blindagem muito grande, com o objetivo de realmente fazer aquela ponta de lança, entrar no inimigo e coisa e tal. Então, um tanque tem uma blindagem muito grande, carrega pouca gente. É só o piloto, o comandante e o cara que faz o municiamento ali, né? Alguns outros tem quatro pessoas, é três ou quatro pessoas no máximo, porque a blindagem dele é muito grande, ele é muito desenhado para resistir, né? O Bradley não. O Bradley é um veículo de apoio à infantaria. Então, ele tem lugar para mais gente, para levar pessoal ali dentro, tem metralhadora, tem um monte de coisa para fazer apoio à infantaria. Em tese, um Bradley não deveria ser capaz de resistir a um ataque do T-80. Mas olha só o que aconteceu. O Bradley está aqui, o T-80 está aqui embaixo e olha só. Eu tenho que tirar a música, a música, o YouTube não gosta de música, né? Então, está aqui o Bradley, veículo de apoio à infantaria, o tanque T-80. O tanque T-80 é mais antigo e coisa e tal, mas ele tem uma blindagem muito grande. Olha só, o Bradley, além de ter a metralhadora dele, ele tem um lançador de foguetes contra tanques. Olha só que lindo. Um tiro, o cara acertou a uma distância considerável isso daqui. Está aqui o T-80 totalmente destruído. Um Bradley destruiu o T-80. Detalhe, se o T-80 atinge o Bradley com o canhão dele principal, o Bradley não tem como resistir, ele não foi feito para aguentar o impacto direto de um canhão, né? Mas o pessoal do Bradley foi mais rápido, o pessoal do T-80 dormiu no ponto. Olha que lindo. Acertou a uma distância considerável, né? E destruiu completamente o T-80. Excelente isso daqui. Uma outra imagem que chamou muita atenção também foi essa imagem aqui de um tanque russo explodido. Essas duas imagens a gente não tem informação de onde na linha de frente que foi. Mas olha só que lindo isso daqui. Mais um tanque russo explodindo ali de forma catastrófica ali na linha de frente. Isso aparentemente depois já está um bocado de coisa atingida aqui. Um monte de outros blindados sendo destruídos também aqui na região, né? Cheio de coisa pegando fogo aqui. Não dá para saber se a tropa russa que estava aqui conseguiu sair a tempo ou se ficou lá dentro, né? Nem perdeu tempo tentando escapar. Porque do jeito que foi essa explosão aqui, meu amigo, não tem muita chance não, né? Falando sobre a linha de frente, a gente tem novidades aqui de Krasnohorivka. Segundo o pessoal ucraniano que está ali na região, os russos tentaram avançar, não conseguiram. Eles ainda estão em Krasnohorivka, mas estão cortados do suprimento de munição, segundo os ucranianos que estão lá na região, né? Então Krasnohorivka é nessa região aqui, ó. É essa cidade aqui. Os russos chegaram a entrar na parte sul da cidade aqui, mas estão cortados do suprimento de munição. Tem uma estrada do lado de cá, tem outra estrada do lado de cá. Eu imagino que os ucranianos conseguem controle de fogo sobre essas estradas de forma que impedem qualquer suprimento para os russos que estão aqui. A situação dos russos não está boa definitivamente ali na região. Dá para ver aqui um monte de explosões, de coisas pegando fogo aqui, ali na região de Krasnohorivka. justamente nesse ataque, nessa tentativa de ataque russo que não deu em nada, né? Também em Ivanivsky e Chassiviar, a Astraintel está trazendo aqui que Chassiviar continua segurando. Existem algumas posições que os soldados russos entraram achando que eles tomaram controle dessas posições, mas ela está dizendo aqui, sejam bem-vindos, fiquem aqui e vejam quão longe vocês conseguem chegar nessa história. Ou seja, o que está dizendo aqui é que, na verdade, essas posições os ucranianos deixaram os russos pegar porque são posições fracas e daí ou os soldados russos vão ser capturados ou vão acabar sendo expulsos e mortos dali muito em breve. Chassiviar é um pouco mais aqui para cima. Nessa região aqui, Barmut está aqui, Chassiviar está aqui. Os russos estão tentando entrar na cidade, mas nem no distrito de Canal eles conseguiram ainda. E também em Ivanivsky. Muita gente dizendo que Ivanivsky já foi perdida para os russos. Os russos dizendo que já tomaram Ivanivsky, mas não. As coisas continuam acontecendo aqui em Ivanivsky também. Como ela diz aqui, quanto às posições ucranianas em Ivanivsky, isso é para alguns copesinters, está falando do pessoal ucraniano que já está chorando porque perdeu Ivanivsky. Eu vou dizer mais que os reportes de perdas ali são nonsense, ou seja, são falsos. Os ucranianos ainda estão em Ivanivsky, ainda estão lutando em Ivanivsky. Não em toda a cidade, parte da cidade já foi perdida para os russos, sim, mas ainda tem posições ucranianas dentro de Ivanivsky segurando as tropas russas aqui. Então, ou seja, mais um dia que a gente vê aqui que não teve muitas mudanças. Aqui está o resumo das Traintel aqui para o dia de hoje. No front de Barmut, algumas posições foram recapturadas pelas forças ucranianas e isso é relacionado à informação sobre Chassiviar. Ou seja, lembra que ela falou que algumas posições, os russos acharam que tomaram posições, mas na verdade não tomaram, já foram retomadas ali em Chassiviar. E no front de Donetsk, teve pequenos progressos russos próximos de Netailov e contra-ataques ucranianos foram reportados na região de Erohívica. Então, a gente tem aqui do Pulevolan uma visão de como é que está o avanço aqui das coisas. Então, aqui é na região de Berestov. Berestov nessa região aqui, segundo está dizendo o mapa aqui do Pulevolan, os ucranianos entregaram Vesele. Aqui, Vesele já está aqui tomada pelos russos. Berestov também já está tomada pelos russos. Isso aqui a gente já tinha falado há mais tempo, né? Então, houve um pequeno avanço russo aqui nessa região, mas nada significativo. Aqui em Oxeretny também não teve nenhuma mudança significativa aqui. Ao sul de Umansk, aqui os russos avançaram de fato um pouquinho aqui, mas avançaram com perdas enormes nessa região. Os russos estão perdendo uma quantidade muito grande de pessoal e de equipamentos aqui também. Finalmente, em Staromaiorsk, os ucranianos retomaram uma parte do que tinha sido tomado pelos russos, né? Vocês lembram, os russos fizeram uma grande ofensiva aqui na região de Staromaiorsk e Eurogene. Chegaram a tomar uma parte da cidade, mas a gente já tinha falado ontem que não tomaram a cidade toda, como tinha algumas pessoas falando, né? Tomaram um pedacinho e agora os ucranianos contra-atacaram, expulsaram eles mais um pouco aqui de Staromaiorsk, né? Enfim, continua um avanço muito pequeno dos russos, com uma perda muito grande de pessoal e tem essa conta aqui que eu acho excelente aqui, que o pessoal fez aqui. Isso aqui é algum ucraniano de Kharkiv, fez essa conta aqui. Essa área em azul aqui, ó, é o Oblast de Donetsk. Segundo o Putin, ele quer conquistar, esse aqui é o objetivo dos russos, conquistar o Oblast de Donetsk, né? Todos esses avanços que os russos fizeram nos últimos dias e coisa e tal, desde o início do ano, é essa área aqui, ó, é a vidífica, que é a região de a vidífica, avançou mais um pouquinho aqui, ou a xerétina e coisa e tal. Como eu falo pra vocês, mal dá pra ver no mapa. Se você não apontar e falar, ó, isso aqui é o que os russos avançaram, né? E aí o pessoal tá fazendo a conta aqui, ó, que os russos têm avançado, em média, nesses últimos dias, né? A gente tem reparado realmente, os russos têm avançado, né, nos últimos dias. Uma faixa de 0,7 quilômetros quadrados por dia. E tem gasto pra isso 45 blindados por dia e mil cubos de carne, que eles chamam, né, mil soldados, mais ou menos, em média. Então, se os russos pretendem tomar toda a Donetsk, ocupar toda essa área azul aqui, no ritmo que eles estão agora, eles vão precisar de 41.85 anos, vão precisar de 688 mil blindados e 15 milhões de cubos de carne, 15 milhões de russos mortos pra tomar todo o Donetsk nesse ritmo, né? Pra explicar pra vocês o quão importante é a estratégia ucraniana, o quão certeira ela é. Não adianta você ficar tentando segurar a cidadezinha, perdendo soldado, perdendo tanque. Deixa o inimigo se estrepar tentando tomar aquela posição e não vai conseguir nada de significativo, conseguem pequenos avanços marginais aqui, pequena coisinha aqui, que mal dá pra ver se não apontar no mapa, não dá pra saber que avançou e tá muito longe dos objetivos estratégicos, né? O importante é poupar as tropas ucranianas, os recursos ucranianos, porque vai chegar mais ajuda aí. E aí, quando chegar ajuda, aí a história muda. Aí vai ser outro papo que vai ser conversado nessa guerra, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre o ataque com drones e mísseis que foi feito ontem, né? Pelos russos contra a Ucrânia, mas não conseguiu nada de significativo, não tem nenhuma novidade aqui nesse ataque, né? Bom, a gente tem uma informação que o parlamento ucraniano aprovou uma lei que permite que algumas categorias de prisioneiro possam servir nas forças armadas do país, né? Felizmente, os ucranianos não caíram na armadilha russa de recrutar qualquer tipo de prisioneiro, né? Isso foi uma atitude desesperada do Putin, botar um monte de prisioneiro, por quê? O problema você tá vendo na Rússia agora, né? Quando esses prisioneiros voltam libertos da linha de frente e causam um monte de problemas. Para pra pensar, o cara já é um criminoso, ele já cometeu um crime, aí você leva ele pra linha de frente, treina ele a usar arma, treina ele a fazer ataques, a usar violência, e aí depois de seis meses você solta o cara. Como que isso vai dar certo, né? Assim, ah, mas a maior parte dos prisioneiros morrem no campo de batalha. É verdade, né? A maior parte deles morrem lá na frente. Mas os poucos que sobram, meu amigo, causam um estrago enorme, o que tem de caso de violência na Rússia ultimamente, por conta de prisioneiro solto. Felizmente, os ucranianos foram pegar o mais leve com isso, estão fazendo um esforço de mobilização agora, mas apenas algumas categorias de prisioneiros vão poder se alistar no exército ucraniano. Eu imagino que sejam pessoas que cometeram crimes de menor potencial ofensivo, alguma coisa assim. Enfim, de qualquer forma, uma boa medida aqui dos ucranianos, né? Bom, nesse recente ataque russo contra a Ucrânia foram usados muitos mísseis da Coreia do Norte. Que coisa impressionante, né? Será que o Putin tá ficando sem míssil mesmo, né? A impressão que dá é essa. Enfim, pegaram... Só que o pessoal fez avaliação aqui, muitos dos mísseis da Coreia do Norte, eles descobrem pela numeração do míssel, né? Dos destroços do míssel. Muitos deles acabaram atingindo áreas erradas, explodindo no meio do ar e coisa e tal. Ou seja, a má qualidade do equipamento militar da Coreia do Norte é uma boa notícia pra todo mundo, né? É uma boa notícia pra Ucrânia, lógico, porque no final das contas acaba sendo uma ameaça menor. Mas é uma boa notícia também pra Coreia do Sul, pro Japão, pro pessoal que tá ali do lado. Que olha só, a Coreia do Norte adora se dizer altamente militarizada, que tem um arsenal enorme, não sei o que lá. Mas as coisas são de péssima qualidade. É típico de ditaduras, né? Começa a ter muita corrupção na ditadura, muito dinheiro circulando. O objetivo passa a ser mais você embolsar dinheiro do que você produzir um negócio útil. No final das contas, quando vai usar numa guerra mesmo, tragédia. Bom, o Romain Sheremeta traz aqui pra gente o absurdo que é a metodologia russa pra afastar crianças ucranianas dos pais, né? Um absurdo isso, a gente sabe que esse é um dos aspectos mais tristes dessa guerra. Os russos têm seguidamente afastado crianças ucranianas dos pais. Pra quem não entendeu, os russos entram em escolas, pegam as crianças da Ucrânia e levam pra Rússia. E aí os pais, mesmo os ucranianos que ficaram na área ocupada ali, ficam sem saber cadê meu filho, cadê minha filha. E foi levado pra Rússia e é muito difícil depois você ter de volta essas crianças. O objetivo é justamente criar mais russos, né? A Rússia está com problema de natalidade. Tem pouca criança nascendo na Rússia. Então isso é uma das coisas mais trágicas dessa história. Mas o que ele está descrevendo aqui, a gente já sabe desse problema, o Putin, ele foi condenado, esse pedido de prisão do Putin, é exatamente por isso. Por sequestro de crianças ucranianas, um crime terrível. E que o idiota do pinguço, alcoólico, socialista, corrupto do Lula fica passando pano. Achando que, ai não, não pode criticar o Putin, tem que tratar o Putin bem, não sei o que lá. Olha, seu idiota, o que o Putin está fazendo com as crianças ucranianas. Aí estão falando aqui, tem todo um método disso, né? Eles separam as crianças, eles nunca deixam as crianças no mesmo grupo. Então quando eles sequestram as crianças de uma escola, eles separam essas crianças. Porque se ficar todo mundo junto, eles mantêm aquela amizade, mantêm, tem coleguinha e coisa e tal. Então eles ficam trocando. A cada dois meses eles trocam as crianças de lugar, trocam, separam os grupos e coisa e tal. O tempo todo, ressaltam para as crianças que foram os pais das crianças que abandonaram a criança. Não, seus pais te abandonaram, seus pais te deixaram pra lá. Você foi abandonada pelos seus pais. Olha o absurdo, né? O exército entra, rouba a criança de dentro da escola e fala que não, que o pai abandonou a criança, né? Enfim, um absurdo isso daí. Uma coisa realmente nojenta, essa técnica russa, né? Bom, aqui alguns russos que foram capturados pelos ucranianos, inclusive um deles disse que vai entrar para o corpo voluntário russo. Excelente notícia isso. Outra notícia interessante, os ucranianos, os hackers ucranianos, entraram na programação de rede de televisão lá na Crimea e passaram o discurso do Zelensky de ontem. Eu falei, né? O discurso, o Zelensky fez um discurso muito bacana falando que os nazistas do oeste, os fascistas do oeste não conquistaram a Ucrânia, os fascistas do leste também não vão conquistar. Um discurso muito bacana e esse discurso foi passado na televisão lá da Crimea pra todo mundo que tá lá, né? E bom, o ponto central aqui, a principal notícia do dia é justamente o sapato russo, né? Ou seja, a procissão lá do dia 9 de maio na Rússia. Algum soldado mocorongo perdeu o sapato e lindo isso, né? Virou a notícia do dia. A notícia é o sapato do mocorongo lá que ficou pra trás no desfile, né? E deve ser oficial, né? Porque soldado usa bota, né? Pra ter um sapato desse aqui foi algum oficial que perdeu a porcaria do sapato ali, né? Mas enfim, teve o desfile do dia 9 de maio, né? Que é o dia da vitória lá na Rússia, que eles comemoram a vitória sobre os nazistas na Segunda Guerra, comemoram no dia errado, mas, bom, enfim, é o que eles preferem lá. O pessoal morrendo de medo, tá aqui o pessoal com arma antidrone, com medo de drone, né? Durante o desfile ali, ou seja, o cara fazendo um desfile na Praça Vermelha em Moscou e usando arma antidrone com medo de drone, né? Mais uma vez, só teve um tanque... Mais uma vez, foi um tanquezinho único, um T-34, pra simbolizar os tanques russos e coisa e tal. Fora isso, teve mais alguns blindados, mas nada significativo lá no desfile da Praça Vermelha, né? Pra quem já viu os desfiles lá, realmente eles costumavam botar um monte de tanque. Até os T-14 Armata não aparece mais. O que houve com eles, pô? Não entraram na guerra, mas também nem desfilar desfilam mais, né? Enfim, e se você ficou com pena do soldadinho lá e do sargentinho que tá aqui, Esse é o coronel Umerbekov, que era um dos comandantes da 64ª Brigada de Infantaria Russa, que ocupou bucha e foi responsável pelo massacre de bucha por matar civis a esmo nas ruas, fuzilar todo mundo na hora que tiveram que ir embora, né? Na hora que foram cercados e precisaram sair de lá. Esse idiota aqui que tá desfilando ali em posição de destaque é o criminoso de guerra que comandou o massacre de bucha. Um absurdo isso, né? E bom, vendo o ponto histórico aqui, vale a pena lembrar que esse desfile militar na Praça Vermelha não começou no dia 9 de maio, ele era no dia 1º de maio, no dia do trabalho, né? Então, o primeiro desses desfiles que teve na União Soviética foi em 1º de maio de 1941. E olha quem participou, meu amigo, olha o bigodinho do cara aqui, ó. Entre os convidados pro primeiro desfile na Praça Vermelha estava Hitler. O Stalin convidou o Hitler, que era aliado da União Soviética, vocês lembram, né? O pacto de Ribbentrop e Molotov foi assinado entre a Rússia e a Alemanha, é plenamente documentado isso daí. Não tem como esconder. E até isso daqui, ó, tem imagens do primeiro dia de desfile na Praça Vermelha. Era comemorado no 1º de maio, lógico, não era no dia 9 de maio, porque ainda não tinha havido a Segunda Guerra Mundial. Mas estava aqui, ó, Stalin foi lá, o Stalin junto com o Hitler. O Hitler foi um dos convidados de honra do desfile lá na Praça Vermelha. Naquela ocasião, os grandes aliados, Alemanha nazista e Rússia soviética, né? Tudo bem que depois os alemães se viraram contra os russos, é verdade, mas chega a ser engraçado os russos alegarem agora que os alemães planejavam fazer um acordo com o Ocidente pra atacar a Rússia e não sei o que lá. Como assim planejavam, amigo? Mesmo que tivessem planejado, vocês assinaram. Não foi só planejamento, não, vocês foram lá e assinaram um acordo com os nazistas da Alemanha. Enfim, só pra lembrar, botar o contexto histórico disso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar pra mais gente. Se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho